Outra coisa que a gente precisa entender no quando aplicar toxina é a anatomia facial. Eu falei um pouquinho pra vocês aqui rapidinho da questão da testa, mas é muito evidente isso. Então, por exemplo, eu preciso entender se a queixa do meu paciente está relacionada à anatomia facial dele. Por exemplo, muitos pacientes se queixam do enrugamento abaixo dos olhos. Não é uma região que a gente aplica toxina. E com a aplicação da toxina, a gente acaba evidenciando esse enrugamento. Então, a gente precisa entender a anatomia facial desse paciente. Então, vou tentar fazer um... Ai, meu Deus, agora fechou um nome. Uma revisão pra vocês. Então, vamos lá. Então, se o paciente tem uma testa larga, eu tenho uma boa área pra tratar a toxina. Mesmo ele sendo mais velho, eu posso jogar meus pontos mais pra superior. E conseguir que essa flacidez, esse peso dessa pele, não fique sob as sobrancelhas e acabe fechando os olhos do paciente. Mas, se esse paciente tem uma testinha bem curta, já tem envelhecimento, tem flacidez facial, não aplique toxina. Tá? Mesmo que você faça pontos altos, não aplique. Porque é bem comum cair, fazer esse peso aqui sob os olhos e o paciente ficar bem chateado. Tá? Outra situação, a glabela. O paciente tem uma glabela bem forte. Mas, tem já, quando ele faz a cara de brava, a sobrancelha vem e fecha bem o olho dele. Mas, ele tem uma flacidez facial. Gente, é muito fácil. Se eu ponho o dedo no paciente e vejo se mexe assim, se tá mole, não force a mão na glabela. Que se você forçar, cai o canto da sobrancelha aqui, ó. Pra dentro e fecha o olho do paciente. Tá? Ai, Camila, mas ele tem uma super ruga na glabela e eu tenho que resolver. Tá bom? A gente vai resolver com outras coisas. Não dá pra forçar, vamos com toxina ali que fecha o olho do seu paciente. Tá? A paciente tem um super rugamento de pele galinha e eu vou fazer toxina ali. Entenda que se o paciente tem um rugamento aqui embaixo, não adianta você fazer toxina que você vai fazer um sorriso travado nele, né? De prateleira, assim. Que evidencia a flacidez periorbital ali, né? Da pálpebra inferior. Então, entenda a anatomia do seu paciente. Tá?